E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, o que mais estamos fazendo é ficar de olho em Crise das Infinitas Terras, o crossover que vai trazer aí uma grande quantidade de heróis da DC na CW. Supergirl, Flash, Aaron, Batwoman, Superman, Lois Lane, Superman, Superman, o Raio Negro, talvez o Lanterna Verde, tem até outros aparecendo, vilões também clássicos, aquela coisa toda, vamos vê-los, começando agora em dezembro, terminando em janeiro. E agora saiu mais um vídeo, onde desta vez aparece os Supers, olha aí, vamos começando a ver, aí lá vem a Supergirl, o Flash, o Batman, quer dizer, só a roupa do Batman, a Batwoman, o Raio Negro, o Flash de novo, a Iris, o vilão, o Superman, ah, meu Deus, eu não vou conseguir dizer todos não, o Superman de novo, o Flash Batwoman, os outros Superman. E tem uma piscadinha aí do Tom Helen, né, como Superman, que não vai vestir a roupa do Superman, mas vai vir como Clark, que eu acho que ele já passou, é uma piscadinha tão rápida, que pra ver é meio complicado, vê só, ele vai, ah, passou, viu, né, ele disse que só gravou um dia, e que a participação dele é muito pequena, então provavelmente ele não vem vestido do Superman, mas a gente só vai poder saber quando tiver assistido, cara, vai que tem uma versão digital dele, vai que botaram pelo menos ele voando assim, tal, aquela coisa toda, mas eu queria ver os três Superman juntos. Por enquanto é só isso, o link deste vídeo vai estar aqui na descrição, e eu quero muito que você comente, comenta, cara, tô esperando, tchau, até a próxima.